Eu acho que já tem alguém em linha, não é verdade? É. Olá, meu anjo lindo. É do Canadá. Do Canadá. E do Canadá, como é que se chama a minha linda? Maria Hilda. Maria Hilda, muito bem. E o Hildinha, que idade tem? 75 anos. 65. 70. 75, muito bem. E qual é o seu signo? Eu sou virgem, eu nasci no dia de hoje. Muito bem, minha querida. É gêmeos? É gêmeos, é. Muito bem, é gêmeos. É gêmeos, é gêmeos. É gêmeos. Muito bem, minha querida. Então, e agora diga-me o que é que é da sua Maria Helena? Conte-me tudo. Deve-te perguntar. Deve-te dizer. Olha, a Ceciliana, estou aqui no Canadá, mas a Ceciliana, é acerca da minha saúde. Sim. Eu tenho um problema muito grande de bronquite. Sim. De bronquite. E o ano passado, eu vi uma pessoa, entrou-te, que era um naturopata, e este naturopata recebeu-me uns remédios. dos remédios naturais. Sim. E comecei a tomar. Sim. E estei tomando. E desde o ano passado, do mês de julho, até agora, o bronquite ainda não me dei. Pronto. E agora quero saber se vai continuar assim, não é? Sim. Eu queria, eu só queria, se a senhora Dunilana fizesse umas cartas para me dizer, se vale a pena eu continuar, porque é muito corto os remédios. Eu já gastei mil dólares e tenho mais de 300 dólares de remédios para vir. Está bem. Então vamos ver se vale a pena, não é? Porque é muito caro. Vamos lá ver. Vamos lá ver então. Vamos lá ver se vale, se vai continuar a dar resultado. Muito bem. Vamos lá ver. Muito bem. Vamos então ver. Nós temos aqui umas cartas muito boas, aqui no seu futuro. Muito bem. Ora, vamos lá. Minha querida, é assim. Que dá resultado, dá. A prova é que a senhora não teve mais doença. Portanto, que dá resultado. Não tive, já não tive. Pronto. Então dá resultado, não é minha querida? Dá resultado, continuar. Agora, em relação ao dinheiro, a senhora é que tem que decidir, não é? De acordo com o que tem. Mas que dá resultado, dá. Portanto, está aqui Deus no seu futuro, está aqui assim também o Irmita, está aqui a Lua. O que quer dizer que a minha querida, se deixar tomar estes medicamentos e não mudar a sua alimentação, porque tem que mudar também a alimentação, o que é que acontece? Acontece que isto pode voltar para trás. Mas eu aconselhava, aconselhava a senhora a ir consultar um nutricionista. Sabe o que é um nutricionista? Não sei. Pronto, é um médico, é um especialista em comida, e que sabe as comidas que nos fazem bem. Tente também a ir a nutricionista, está bem? Eu aconselho que é. Vai lhe fazer bem, está bem querida? Sim. Pronto. Muito obrigada, seja por ser servido das lá, gente. Muito obrigada, meu anjo, e assim também. Obrigada.